Olha pra matar a saudade, pra matar a saudade, alô Palmeiras de Goiás, alô Família 45! Alô Família de Palmeiras de Goiás, Família! Estão presentes, abriantando a grande festa 45! A festa é sua, a festa é nossa, a festa é de Palmeiras de Goiás! E aí vem ele, o prefeito eleito! Vão do Figo! Vão do Figo! E a primeira dama, a mulher, a carvalho! Maravilha! William, tá aí o peso pesado da política em Palmeiras de Goiás, VV, Mando Vitor e a sua esposa Leila! Vale com o Brasil, chamo também pra fazer parte aqui do nosso palanque, do nosso palco! Tem um prazer, está chamando a prefeita eleita da cidade de Jantaia, Milena! Milena e seu esposo, Maésio! Maravilha! Grande festa da vitória do povo de Palmeiras de Goiás! E olha, com a palavra, com a palavra, prefeito Alberani Marques! Boa tarde a todos! Boa tarde! Boa tarde! Quero agradecer a esse grande amigo! O próximo presidente vai dar palmas de tudo, a gente vai indo, lutando, o João do Vitor, a Leila Cardoso, a Andra, o Fernando e a Cristina! Boa tarde! 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 José Firmino, Murilo Rodrigues, Marley Guimarães, Constantino Jaime, da mesma forma quero comentar aqui os governadores eleitos, Zegin da JJ, Rivaldo Barba, Irão Vital, Luiz Carlos, Marcelo, Thaís Lopes, Joãozinho do Acha Paz, quero comentar aqui o padre Moreira, Murilo Martins que representa o deputado federal Gilmar Rocha, a Milena Pereira, que é prefeita de Jandai, que é Milena, muito obrigado pela sua presença, a Licinha, nossa amiga empresária, correto que representa o Hilder Moraes, Major Gomes, comandante do 15º Batalhão da Polícia Militar, Prefeito João do Queijo Cesarino, muito obrigado Prefeito João do Queijo, obrigado pela sua presença, Hernando Lopes, ex-prefeito, Pastor João do Rosa, Pastor Olímpio Marciano, Melanias Vieira Neto, presidente do PP, Lucas Cardoso do PSB, Antônio Almeida do PT do Bem, Welton Parreira do PRTB, Arivaldo Araújo do PPS, senhoras e senhores, meus amigos, chegou o dia da comemoração, quando trabalha o Arvaldo, o Vando tem mais de 20 anos, que trabalha e se prepara para ser Prefeito de Palmeiras, são 20 anos de trabalho e veio a coroar, nessa grande união política, partindo do Governador Marconi Perilo, do Vice-Governador José Edson, do Deputado Federal Marcos Abraão, Deputado Vec, Deputado Balestra, do Deputado Sandoval Zé Vítico, do Prefeito de Almeida, do Vice-Itamar Perilo, dos vereadores, do Ailton Terra Nova, do Presidente da Câmara e de todos os vereadores eleitos. Vando, eu quero desejar a vocês um mandato de muita realização, realizações essas que o povo de Palmeiras espera e você se preparou, você sempre um político habilidoso, correto, trabalha para o povo e agora, meus amigos, e agora o Vando está aí, se preparou, fez o curso de administração de empresas, enfim, o Vando se preparou e nós formamos uma grande coalização para que apoiar o Vando. Vando, eu tenho certeza absoluta que vocês, a Leila, a Primeira-Dama, o Vice, a Ailton, a Cristina, vão fazer uma grande gestão, ombreados com os vereadores eleitos, com todas as autoridades, com o apoio de diversos parlamentares. E eu estou encerrando, mas feito a mar, dia 31 de dezembro, o nosso mandato, com certeza, de grande realização, de grandes trabalhos. E eu tenho certeza que nós vamos passar a Prefeitura do Vando, com a Leila, com a Ailton, para os vereadores, uma Prefeitura enxuta, uma Prefeitura organizada, uma Prefeitura bem organizada para que o Vando possa conseguir a sua administração. Então, meus amigos, pode ter certeza, mano, você vai pegar uma Prefeitura sem dívidas, você vai pegar, se Deus quiser, uma Prefeitura com um pouco de recurso no caixa, com tudo em dia, com tudo em dia, sem dívida, da nossa direção, e os pagadores, as dívidas exteriores, de outros e tantos mandatos, nós parcelamos e já pagamos mais da metade delas. Não, Vando, eu te desejo de sucesso, sucesso, eu tenho muita convicção que você vai fazer uma grande gestão, porque você quer, você é determinado, e antes de entregar a Prefeitura para vocês, no mês de novembro, nós vamos fazer uma festa, eu e o senhor Tamar, os vereadores, Vando convidados, aí o convidado, a Leila, a Cristina, e vocês convidados, nós vamos fazer uma festa ainda, nós vamos fazer a Palmeiras 100% assaltada, 100% de água, 100% de insuos, com diversas inaugurações, com o Pó Saúde, a Record do Largo, os sinais fortes, enfim, nós vamos fazer ainda uma grande festa para vocês ainda, no final do mês de novembro. Então, meus amigos, parabéns para a Palmeiras, e ter pedido o Bando, eu tenho certeza, Bando, confio no seu trabalho, e tenho certeza de saúde, que você vai realizar um grande trabalho. E essa população de Palmeiras, que compreenda o início da gestão, porque o início da gestão é o presente chegando, com o menos, com o pé das coisas, mas eu tenho certeza de saúde, o Bando está muito dependendo. Parabéns a vocês, a festa de vocês, que elegeram Bando, Vitor, e ainda o Terra Nova. Um grande abraço a todos vocês. Maravilha, está aí ouvimos o nosso atual prefeito, pela cidade de Palmeiras, Goiás, Almeroni Marques, que fez um belíssimo trabalho nesses dois fatados, nesses oito anos.